O Ministério da Saúde divulgou a lista de 715 profissionais estrangeiros de 50 países que indicaram os municípios para participar do primeiro mês de seleção do Mais Médicos. Além disso, mais de 360 brasileiros indicaram novamente as opções de municípios que desejam atuar em uma segunda oportunidade dada a este grupo com prioridade nas vagas. Os médicos brasileiros e estrangeiros têm até hoje para confirmar a participação no programa. O Ministério da Saúde